E você fala ali naquele vídeo sobre o Paulo André, você jogou com ele, como que era o Paulo André no dia a dia, e ele é dirigente também, você pegou ele dirigente lá no Atlético, e agora ele é mais um gestor do Ronaldo, mas não deixa de participar deste processo aqui também no Cruzeiro. Como jogador era chato. Porque cobrança e tudo? Aham, se tu não fizesse, ele é... Paulo André ganhou tudo o que ele ganhou, não foi à toa, é muito inteligente, muito experiente, falava pra nós, faz isso, aí nós, moleque, cabeça dura, vou fazer do nosso jeito. E ele dava errado, entendeu? Aham, aí nós, do jeito dele dava certo, entendeu? Então a pessoa que sempre cobrava nós, não pro mal, sempre pro bem, e hoje tudo tá dando certo na minha vida, eu só tenho a agradecer a ele, cara. Faz dicas que ele me indicava, faz isso, faz aquilo, força naquilo que tu vai se sair bem, então só tenho a agradecer. E hoje que eu trabalho com ele como ele diretor, é uma pessoa que brinca comigo, de vez em quando, tá preparado. Ele sempre fala, agora é o que eu vou te vender, agora você aprendeu, agora você vai ganhar dinheiro, então. Sempre brinca comigo com isso. Continua dando dica ainda? Aham, tem vez, eu acho que foi um jogo contra o Grêmio, que eu tomei um cartão logo no começo do jogo, porque nem vi de onde o cara saiu, foi só uma chegada, aí eu encontrei ele no CT, ele falou, ó, mano, era nisso, senão tu tinha continuado o jogo, os 90 minutos, tomou o cartão, é arriscado, continuar, podia estar expulso e prejudicar a equipe. Mano, de vez em quando dá uns puxão de ureia, de vez em quando eu mereço, cara, de vez em quando eu esqueço que eu tô no mundo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.